Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como mudar o idioma do Poco X5 Pro. Você vem aqui em configurações, aí aqui você seleciona a opção configurações adicionais e aqui você seleciona a opção idiomas e entrada e aqui a primeira opção idiomas. Aqui você pode escolher, tem várias e várias opções de idiomas. O meu está selecionado português Brasil, mas você pode mudar, escolher outros idiomas. Essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, tome cuidado em escolher outro idioma e depois você não conseguir voltar aqui nessa opção. Essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode mudar o idioma no Poco X5 Pro. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, continue participando em nossos vídeos e veja outras dicas desse smartphone entre outros modelos e se você quiser comprar esse smartphone eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.